E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e agora nós vamos fazer um outro teste. Eu tinha falado no vídeo anterior, será que eles, o clone, a nova carta que saiu aí no Clash Royale, que vai ser lançada amanhã, também clona Lava Pups, Golemitas, a Bomba do Gigante Esqueleto, será, será, será? Ah, cara, vamos fazer o seguinte, vamos testar na prática isso daí e ver se realmente aí funciona, se eles também clonam, além dos clones que eles geram, se também os clones geram Golemitas, geram Lava Pups e também derrubam aquela bombona do Esqueleto Gigante. Bom, vamos testar na prática, nada melhor do que isso, e aí eu tô na versão do desenvolvedor aqui da Supercell, do Clash Royale, que eles trazem pra gente, pra gente poder botar em primeira mão pra vocês. Como eu disse, vai lançar amanhã apenas. Eu coloquei ali, ó, o meu Lava Round, e aí eu vou clonar ele assim que a torre mirar neste Lava Round. Por quê? Porque aí o que acontece? Eu clono ele depois de ele virar o alvo da torre, porque a torre continua batendo nele, e o clone, que tem muito pouca vida, fica tranquilamente, como você tá vendo aí nessa imagem, rapaziada. Ó lá, a torre continua batendo no clone, né, no original, e o clone fica vivo batendo na torre tranquilamente, lembrando que ele tem o mesmo poder de dano, porém tem muito pouca vida. Ó lá, e confirmado, rapaziada, explodiu o Lava Round clone e gerou também as golemitas, ou os golemitas, também com muito pouco de vida, mas batem da mesma forma. Então imagina aí a quantidade de golemitas, de lava pups que geram e acabam batendo aí na torre pra você, pra ajudar você a derrubar a torre. Então já imagina como vai ficar essas estratégias, como vão ficar essas estratégias, assim que o cara conseguir chegar na sua torre com um Lava Round, com um Golem, ou imagina um combo que a galera faz de Lava Round com um Dragão atrás, com um Servo, Mega Servo, aí ele clona tudo isso, mano. Pra lidar com um é difícil, você tem que levar uma flechinha, um raio, né, rapaziada, um raio não, um choque, porque qualquer dano vai liberar. Ó lá, eu coloquei dois Lava Rounds, vamos clonar, virou quatro Lava Rounds, rapaziada. Então temos quatro Lava Rounds na tela, imagina o dano, olha a torre caindo e descendo ali a vida dela com esses quatro Lava Rounds, rapaziada. Coloquei ali os Servos pra poder destruir e vamos ver o que vai acontecer na hora que começar a morrer ali os Lava Rounds. Vai começar Lava Pup de tudo quanto é lado, rapaziada, olha lá. Lava Rounds pra caramba, conseguiu ali, ó, e os Lava Rounds clones acabaram aparecendo ali e eles morrem muito rápido. Então a ideia é deixar eles meio protegidos pelo original, né, rapaziada, porque tem mais vida, o original tem mais vida do que o clone. Bom, vamos fazer agora o outro teste que eu queria trazer pra vocês aqui também, utilizando agora o Esqueleto Gigante. Será que quando ele morre, quando o clone dele morre, ele também deixa cair na tela uma bomba gigante, aquele bombão? Imagina, duas bombonas daquela lá na torre do adversário, na sua torre, rapaziada, na torre do adversário. Imagina o estrago que faz quando chega na torre. Coloquei ali, ó, os dois, clonei ali, ó, virou quatro, não, na verdade virou três, né, rapaziada, porque ele, um detalhe, ele só clona o original. Então se tiver um original e um clone na tela e se jogar outro feitiço de clone, ele vai clonar somente o original e vai virar três ao invés de quatro, rapaziada. Fica ligeiro. E você viu confirmado, ele sim derruba a bombona. Então são duas bombonas dando dano. Imagina aquela bombona que já tira mais de 800 de vida da sua torre, vezes dois, já são 1600. Praticamente destrói metade aí da sua torre, ou mais da metade, depende do nível que você tá, rapaziada. Bom, vamos lá, vamos ver outra coisa aqui, ó, outra vez aqui. O Esqueleto Gigante, vamos soltar outro Esqueleto Gigante, vamos clonar ele, vamos ver se a gente consegue clonar os dois, virar, virar ali quatro. Agora sim, vamos virar quatro, ó lá, quatro Esqueletos Gigantes. Eles grudaram na torre, tão derrubando a torre ali, ó. Os servos que eu coloquei foram direto nos clones, então eles morrem muito rápido, soltou as duas bombonas, destruiu a torre e os dois originais foram lá direto na torre principal. Vai estourar a bombona 1, vai estourar a bombona 2 e aí vai pro saco essa torre, rapaziada. E aí nós vamos pro próximo teste aqui, que agora, agora será com o Golem, rapaziada. Então vamos ver como vai ser aí esse teste da carta do clone no Golem, rapaziada. Vamos lá, vamos ver aqui como vai ficar. Bom, vamos lá, vamos preparar aqui. O Golem tá indo, a internet não me zoe a internet, por favor. Coloquei ali, ó, uma besta, uma x-besta. Clonei o meu Golem, assim que ele virou alvo da besta e da torre. Então vamos ver se ele vai destruir ali e vai virar ali o Golemita. Provavelmente sim, porque todos eles viraram. Vamos lá, vai, ó. Primeiro, a original vai tomar dano, virou Golemita. O clone foi destruído, virou também Golemita. E nós temos 4 Golemitas ali na tela. Agora temos 6, porque eu clonei os Golemitas. Imagina a loucura, cara. Tirando muito da torre ali, você vê ali que funciona. Então, sim, todos os clones funcionam exatamente como o original. Se tiver um Golem e você clonar, ele vai girar Golemitas clones. Se tiver Lava Pump clonado, Lava Round clonado, ele vai girar Lava Pump clones. Se tiver ali o Esqueleto Gigante, o clone, quando morrer, vai derrubar a bombona, rapaziada. Então, imagina as estratégias, cara. Eu quero só ver. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam deste vídeo. O que vocês acharam desse feitiço do clone. Se é muito apelão, se não é. Se você vai usar mais com o ataque, pra defesa. O que você espera dessa carta, o feitiço de clone, rapaziada. Vocês estão vendo ali a última zoeira ali. Coloquei ali Lava Round, coloquei Esqueleto Gigante. E aí clonei tudo e dei uma zona toda ali, ó. Lava Pumps, Lava Pump clonado. Uma doideira, rapaziada. Bom, este foi o vídeo. O segundo vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham curtido. E tá vendo esses dois vídeos aqui do lado? São os dois últimos vídeos do canal, rapaziada. Se você não viu ainda, clica aqui em cima. O primeiro vídeo da carta do clone. E aqui embaixo, o penúltimo vídeo. Aqui do lado tem uma bolinha. Clicou nela, você se inscreve agora mesmo. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Um abraço. Fui!